Música 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 Tá bem Música Música Mas galera, o negócio é o seguinte Isso aqui é um rolê de amigos Vamos cuidar da gente em primeiro lugar Vamos cuidar do colega Vamos cuidar do parceiro Tem umas árvores aí, tem umas raízes Mas nada demais, viu? Vamos começar então Primeiro Enduro da vida Guilherme tá aí também, ó Galera já tá deslocando já Tem alguns aqui ficando aqui A gente tava capturando imagens Vamos sair atrás agora E curtir essa vibe aí que tá muito massa, viu? O negócio aqui promete ser demais Vamos aí, ó, começando Saímos depois, só que Nós somos da treta, né? Nós vamos subir pela trilha aqui, ó Esse aqui é o fim da terceira especial de amanhã Aqui é o cimento aí, galera Pra descer bem tem que subir, né? Reconhecimento do especial 3 de amanhã Uma galera tá ali, ó Pronta pra descer Todo mundo reunido aqui E, ó O negócio aqui tá, ó Suadeira, morra acima, viu? Mas agora a melhor parte chegou Vamos lá E aí E aí É o caralho E aí E aí É a caralho E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 galera, isso aqui é demais, pelo amor de Deus! Lula! 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 É um monte de faves! Não! Música Fechando o dia hoje aqui, duas especiais, fantástica, estou incrivelmente admirado pelo mundo do Enduro, foi um baita de exercício também, 4 horas de cacetada de pedal, gostei demais, gostei demais, gostei pra caramba, divertido né, divertido e adrenalizante, o negócio é a curtição, a turma quer soltar o freio, a descida mesmo, brincar na subida ali, fazer um treininho, mas E curti, torcer pelo outro, você viu como é que é? Sim, o negócio é bem, a galera vai contando pro adversário direto, a linha é melhor, é por ali, eu vou pro aqui É, é um ajudando o outro, todo mundo te ajudando Show, amanhã tem mais né Amanhã tem mais velho Amanhã vai ser de alta velocidade Música Olha aí pessoal, esse é o espírito do Enduro aí ó, foi demais Música